Música 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 E a gente ficou três duros, olha Música Três, três segundos, três 3, 1, de lado, pra você, não utiliza. Vai ter em botão. Tá de colete, ó? Vai ter em botão. Tô não, tô não. Alô? Alô, hein? Essa play, eu acredito que valeu por todas que a gente jogou só de tripulante. Eu nem quero, eu nem quero jogar mais de impostor, tá ligado, velho? Eu nem quero, eu tô satisfeito, velho. A gente fez a play, velho. Ah não, masinha, eu tô honra. Ó o Lentinho, ó o Lentinho, Lentinho, reporta, Lentinho. Você tá fazendo pilote, seu fudido? Gal, Gal, responda. Se o BT tivesse entrado na luminosite, ficaria LGBT? Se não for incomodo, manda salve pro Vinuca, Maringá e região. Isso é 3. Não dá, ó, não pode. Não tá pegando. Não dá, não dá. Aí eu não vejo isso. Banan. Eu descobriu, né? Não sei da cara. Tá no banan. O BT t. É uma construção, você vai construindo. Tem muitas semelhanças, mas ainda assim tem muitas diferenças e vai ser aqui mais uma tentativa de ninja. Será que ele consegue? Será que ele consegue? Será que ele consegue? Será que ele consegue? Chupa, caralho, chupa, bora, chute, caralho, bora, caralho, bora, caralho. Tô comendo aqui, véi. Dois. Meio, meio. Mata mais um. CT passou, véi. IHAHAHA! IHAHAHA! Caraca, cê votou em mim, véi. Não, pô. Caraca, cê votou em mim, véi. Não, pô. Aí, ó. Caraca, né? Eu jogo essa porra. Eu jogo essa porra. Eu jogo essa porra. De chapéu de palhaço. Eu falei que ia ganhar um jogo sem abrir a minha boca. Eu jogo essa porra. Porque você é cool assim? É. É. É sobre o que vai ficar realmente cool aqui. Para a round. Eu jogo essa porra. É o que vai ganhar. É o que vai ganhar a minha boca. não mesmo, hein? Você é amigo B.A. e não foi capaz, o cara traduziu o vídeo diferente, tá ligado? Da hora. Da hora, da hora. Da hora, da hora. Pra falar o que quiser, isso foi da hora. Vou botar o outro aí também, mas isso aqui foi da hora. Puta que pariu. Isso é louco. O que é ele vai dar? Ele está sendo flashed in. O que está acontecendo? Vinny é um madman. Ele quase tinha ele. Eton está na 15 HP. Ele está fazendo todos os movimentos para eles. Estan agora, está na hora de jogar ele. Cesarato é o primeiro. É o Henny. 22 HP e a dream aqui. Vai isolar 1. E agora o 1v1 even spots Ethan. Ele sabe o que está acontecendo. Smoke to the left, olha para o lado. Ethan tem a kid. Ele tem tempo, mas não tem a vida. Beleza por Henny. Oh! Ah não, mano. Ah não. Ah não. Vou dar 3 que é outro agora para esses caras prenderem. Não, cara. Passaram a peixeira no verdadeiro. Puxa em medo. Oh, toma. O que eu falei para vocês? Midway. Eu vou esconder até os mais safes. No Echo? Ah, no Echo você vira, meu amigo. O super Xandão. Né? Porra, velho. No Echo você pode ser o ovo. De repente, num round Echo? Olha lá. Olha lá. Óbvio que ele ia querer aparecer de novo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Meu amigo. No round Echo, cara, mano. Tinha um Eder. É um forte. Duas, tamoel. Aaaaaaah. Nossa senhora. Nossa. Tá duro, velho. Eu tô bem enganado. Toro, meu inópol. Toro, meu inópol. Onde ele? Eka Beetala. Beetala, eu vou dar o ovo. Eu vou dar ovo. Mas, especialmente quando o Vinny já está no 3. Espera, espera, Lauren, eu tenho que começar a praticar. Ok. 2x4 situação aqui, e.g. Backs against the wall. They need this round leg spotted. Vinny orb-trained, and it's good. Vinny, he gets the second, and it's gonna be the ace from Vinny to close things out. Ah, não, eu dei um alt-tab. Calma aí, tio. Não, não, eu dei um Windows-tab. Não. Ah, então não. Voltou, voltou, eu acho. Ah, o alt-tab foi mal, hein? Tô cego, mais um forte A história dessa abison foi o seguinte Eu queria fazer umas skins da hora Comprei essa abison Coloquei todos esses adesivos A gente montou essa abison Há muito tempo atrás A gente montou essa abison E aí a gente presenteou o lindinho Que é a arma favorita deles Os caras não devem entender nada Quanto que a gente imaginou em nossas vidas Que essa abison teria esse destaque Esse destaque Num playoff Num playoff De ESL Pro League É Tá partiu Kajabieber Boa Kajabieber Tô cego Ah, vamos garantir o playoff Um jogador ali a mais É sempre bom, mano Salve, Zé Pingola aqui Salve, Zé Pingola Sério? Fui na casa dela Me confundi e sem querer comi o pai dela Não G 3 3 X Passando embaixo Baixo onde? Só a cabecinha Boa Baixo a cabecinha Vamos, porra! Vamos! Que bala que eu dei no bomb, véi! Que bala que eu dei no bomb, véi! Meu Deus do céu! Caralho! Caralho! É gostoso esse barulhinho, né? Um salve E aí o Tariq feliz, né, velho? Feliz! Será que ele sabe que Itados é um bom do time, velho? Não sei Às vezes ele acha que tá pra ele, né, velho? Não sei, velho Bombeiro, bombeiro! Vamos ao cara de direita Vamos ao cara de direita Vamos ao cara Vamos ao cara Ele vai ficar Ele vai ficar Tá buraco, buraco, buraco Aqui, né? Ct Buraco, buraco, buraco ainda Passar pra... Minha escada Buraco, buraco, buraco ainda Tá mirando eu, mano Tá verde Você não sei não, cara Dá B, pode ser bombeiro Errei a mola, liga Cê é louco, rapaz Clipa aí, clipa pra nós, hein, rapaziada Mon amor Vem comigo, linda Vamo olhar Amor Não espero sorte Não sou só mais um Vejo de longe o que eu quero Sem dar zoom Eu tento ser diferente Mon amor Vem comigo, linda Vamo olhar